entre Coritiba e Botafogo, 0x0 esse jogo lá em Coritiba no Couto Pereira. Aqui o Corinthians venceu, vamos então a classificação de momento com o Palmeiras líder com 28 pontos. Corinthians chegando agora também a 28, Palmeiras com o jogo a menos. Grêmio 24, Santos 22. Internacional 20, aí a turma dos 20 pontos. Internacional, Atlético Paradaense, Flamengo, Ponte Preta e Atlético Mineiro. O São Paulo fica na décima posição, São Paulo tem 18. A Chapecoense começou na décima primeira posição, permanece, mas pode ser alcançada. Chapecoense com 18, Fluminense 17, Vitória 17, Botafogo 16, Cruzeiro 15, Coritiba 15. A Zona Vermelha com Figueirense 15, Esporte 12, Santa Cruz 11 e América Mineiro 8. Teremos ainda...